Olá, Lucas. Ah, eu tava jogando, não, é porque o Samuel, se eu tivesse, assim, uma longa história, tá? É que eu perdi meus pixels, nada demais. Tô tudo bem comigo. Olha como eu tô lindo. E tô uma maravilha. Maravilha, lembrando, uma maravilha. Olha, tô parecendo que eu tô... Gente, cada minuto, cada segundo que passa meus pixels fica mais pior. Olha isso, tô parecendo... Ó, de fora parece um jato voando, aí de perto... Do nada eu tava jogando, escutei um raio no meu ovelho e fiquei, do nada, caindo no céu, assim. Uma maravilha. Olha, a minha cabeça parece um... Não sei o que é isso na minha cabeça. Eu tô parecendo um bloco do Minecraft. Olha... Olha como eu já tô. Olha... Olha a situação. Olha o que que aconteceu com o meu cabelo. Olha isso, gente. Eu tô parecendo um bloco. A minha cabeça parece um bloco de aniversário. Olha, olha isso. Ó, eu vou reiniciar pra ver como fica, eu vou... Ó, eu vou reiniciar. Ó, gente, eu vou reiniciar. Eu vou reiniciar pra ver como fica, ó. Vem aqui, Samuel. Vem aqui, vem aqui. Ó, três. Vem aqui, ó. Três. Vem aqui, ó. Ó, três. Ó, Samuel, vem cá. Três, dois, um e... O vídeo ficou de não bugar. Eu não gostei disso exatamente, não achei muito legal. Não, não foi uma maravilha. Eu vou encerrando o vídeo pra aqui. Ah, eu não gostei, né, que eu também quero isso.